Fala galera, bom demais! O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazu. E se você já tá acostumado com os nossos vídeos, você sabe que aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. E se você tá chegando aqui por agora, não conhece o canal, já se inscreve que a gente tem conteúdo semanal, coisa boa. Já deixa o like que esse vídeo vai ser foda. E bora que hoje a gente vai conhecer uma essência nova, mas não nova aí no mercado. Vamos saber do que a gente tá falando e é isso. Bom, passando o momento de introdução, bom, então vamos para o que interessa. Hoje a gente vai trazer uma review meio experiência, porque é uma essência que, bom, tem bastante review aí na internet, então eu posso trazer uma pra vocês aqui, mas hoje a gente vai trazer algo um pouco mais diferenciado. A gente vai falar de Canemint, né? Canemint, Tangiers, vocês já sabem o meu amor por Tangiers aqui nesse canal, tem algumas outras reviews, inclusive vai tá, né, passando aqui o card e aí vocês dão uma olhadinha depois desse vídeo, né, já deixa lá, pré-setado pra depois ir rapidão. Mas a gente não vai falar de uma Canemint normal, como eu falei, tem bastante review aí e eu não, né, aqui a gente faz as paradas pra serem diferentes, pra vocês terem um conteúdo realmente diferenciado. Hoje a gente vai falar de Canemint Volt. Ah, Joema, eu tô olhando daqui do vídeo e me parece muito com uma Canemint normal, no ar, né, mas com duas diferenças muito significativas. Depois do 96, que é o número que representa a Canemint na Tangiers, né, cada Tangiers tem seu número, a gente tem um simbolozinho aqui de alfa, né, a Canemint aqui normal, e aqui um selinho, né, parece um selinho de autenticidade, de garantia, escrito aqui, né, o Vault, de cofre, em inglês, a tradução aí de, né, tradução livre, por mim. Mas a garantiazinha mesmo, a gente está aqui no canto, a Tangiers, ela tem esse selinho aqui de autenticidade, porque, querendo ou não, a gente sabe, principalmente no país que a gente vive, muita falsificação, muita coisa errada aí, e a Canemint, a Tangiers, por ser uma essência de um valor muito caro, acaba que pode sofrer aí suas falsificações. Mas vamos lá descobrir o que é essa Canemint aqui, e experimentar para vocês. Bora! Bom, aqui o bagulho é pequena Maria Braga, a gente tira de cena esse daqui, e já tem aqui um bonitinho para vocês. Como vocês sabem, ou não, a Tangiers vem embalada a vácuo, é uma essência que vem embalada a vácuo. Então, quando você compra uma Tangiers, você tem também que ter um potinho aí, seja do Tangiers Club, ou espoleto da vida, ou um tupperware da sua véia, que você vai depositar a essência depois. Então, eu peguei outro pacotinho desse, que eu já tinha aberto, e já coloquei aqui, porque você vai rasgar o saco, pá. Em outros vídeos eu mostro como a Tangiers vem embalada e tudo mais. Então, nesse daqui, para não ficar muito longo, como é uma essência mais diferente, a gente tem que falar bastante dela, eu não vou me prolongar muito. Mas, vamos sentir o aroma dessa essência maravilhosa. Bom, não tem muito o que fugir, cheiro de Canemint, porém, nessa daqui específica, eu sinto um mentol um pouco mais predominante do que nas Tangiers Noa, né? Falando em Noa, que eu estou acostumado a fumar. E o que é a Tangiers, a Canemint, essa alfa? Qual é a diferença dela? Como eu falei, a tradução do Valt é cofre, né? E, segundo a própria Tangiers, a Canemint, essa Canemint específica, é uma receita de quatro anos atrás. Então, é uma receita guardada ali no cofre da Tangiers, da Canemint de quatro anos atrás. É, eu não me lembro de ter fumado Canemint há quatro anos atrás, talvez tenha, porém, não vou me lembrar do gosto de jeito maneira. Porém, o que eu consigo identificar aqui no cheiro é que parece estar mais mentol, né? Aquele que pega no nariz. E, talvez, um pouco menos atabacado. Então, vamos botar no roche, vamos fumar, que o carvão ali já está aquecendo. E é nóis pra caralho. Hoje a gente vai montar... Também tem vídeo no canal sobre essa beleza. Então, se você não sabe o que é isso aqui, já vai lá no vídeo, também vai estar aqui. Já deixa like, porque tem muita coisa diferente nesse vídeo. Que é um roche tradicional com abate, que é o preparo que eu, né, prefiro para a Canemint em si. Então, a gente vai tentar fumar do jeito que eu fumo Canemint normalmente, pra gente tentar puxar as diferenças, beleza? Beleza? Então, vamos nessa. Muito boa essa primeira parte do vídeo que vocês estão assistindo, né? O vídeo está top, está liso, está maneiro, está cabloso. Agora vamos falar de coisa séria, mano. Tem gente que não está deixando like, mano. Não está deixando like. E o bagulho é o seguinte, se você não sabe, o YouTube, o Facebook e as redes sociais como um todo odeiam qualquer conteúdo relacionado a tabaco. Então, qualquer coisa de tabagismo, narguilê ou qualquer outra coisa, o YouTube, o Google, a Google, o Facebook, as redes sociais, enfim, elas boicotam pesado. Então, eu preciso do like de vocês. Então, tem uma galera esquecendo. Então, já vai aí, deixa esse like, se inscreve no canal, compartilha com geral, comenta. As redes sociais estão passando aí também. Segue lá a gente, conteúdo top, filé, de qualidade. Então, é nóis. Não se esquece, já deixa agora, senão você vai se esquecer no final. Deixa o comentário também no final. E vamos voltar para o vídeo, que eu sei que é o que vocês querem. Valeu. www.youtube.com.br O melhor canal de narguilê do Brasil. Bom, estamos aqui com o nosso host, já, truvando aqui. Acho que no vídeo... Ah, dá para ver aqui, ó. Está vendo a chaminézinha aqui? Isso é indicativo, ó, que está chamando nós para degustar. Mas, antes de tudo, a gente sempre fala aqui do setup. Então, basezinha Bless, arguilha Beatriz da República of Rupa. Uma arguilha, ó, incrível. Inclusive, se vocês quiserem um, está aqui as redes sociais, aí embaixo. Maravilhoso. Pratinho Regal, do meu Regal ali. Hostezinha tradicional com batia. Três peças de carvão. Três, não. Na verdade, uma, duas, muitas. Seis peças de carvão, porque um carvão decidiu quebrar em quatro. Viteirinha dos nossos parceiros, Zayn Rukar, está aí também na descrição. Todos os nossos parceiros estão aí na descrição. Eita, descrição foi foda. Vocês estão ligados que a primeira puxada da Kane é aquela vergonhazinha alheia. Porque vocês vão achar que eu sou um retardado, porque eu não vou conseguir puxar quase nada. O que vai pegar na garganta aqui o bagulho. Mas vamos lá ver o descolado. Primeiras impressões. Volume de fumaça, gente. Tangiers, top. Não, assim, realmente não tem nem o que falar, né? É perda de tempo a gente ficar falando aqui do volume de fumaça tangiers, que é incrível, maravilhoso. Tabaco, né? A gente estava vendo lá, vocês viram na montagem também, os takes da montagem. O tabaco da Tangiers, sempre aquele dark blendzinho, padrão, melaço muito bom. Tudo, velho, de qualidade extrema, cabulosíssimo. Top. Não senti diferença, né? Mas se você não sabe, a Tangiers, ela é um tabaco feito à mão. Eles mantêm moldes ali manufaturados, né? Tradicionais. Então, a cada lote de uma essência, pode ter algumas variações no tamanho do tabaco, na quantidade do melaço e até no gosto. É uma coisa ruim, em certo ponto, porque às vezes vem uns sabores que não estão tão bons quanto você lembrava, mas também deixa muito mais original e único toda a Tangiers que você comprar, que é algo muito, muito, muito legal. Mas também não é a mudança mais drástica do mundo. Obviamente, esse vídeo aqui, se você nunca fumou Cane Mint, né? Se você nunca fumou Cane Mint em específico, a Cane Mint, ela é uma menta da Tangiers que, cara, é muito difícil de explicar Cane Mint. Se você precisar ir na internet, vídeos e tal, todo mundo vai descrever Cane Mint como Cane Mint, porque é algo muito único. É uma menta, tem o atabacado bem presente da Tangiers, então um gosto de tabaco mais forte, o amadeirado, notas um pouco mais, realmente fortes mesmo, do que uma essência ali tradicional, ali de mercado, de entrada. E a Cane Mint, ela não tem um foco só em uma menta ali, um mentol, ou seja, gelado. O foco dela não é isso, simplesmente. A Cane Mint realmente tem muito sabor. Um adocicado no fundo, um sabor de realmente a menta, a hortelã realmente, a folha. Não simplesmente é só aquele mentol que você usa pra fazer o mix e coloca em qualquer rocha e tá suave. A Cane Mint é realmente diferenciado, tem que respeitar. E pra essa Cane Mint aqui, em específico, o que é que eu consigo sentir de diferença? Como eu falei, é uma receita de quatro anos atrás, então, obviamente, tem algumas diferenças nas últimas Cane Mints que eu fumei. Eu percebo que ela tem um buzz um pouco menos exaltado, né? Se você não sabe o que é buzz, é aquela sensação de carência, aquela baixada de pressão que às vezes a Tangiers dá, muitas vezes. Principalmente pra quem não tá acostumado. Conversando com outros amigos meus e conhecidos que fumaram essa Cane Mint também, e que não são tão acostumados ou não gostam tanto de essências tão pancadas, aquela Cane Mint burly, aquela... Mano, soco no pulmão, que chega a dar aquela baqueada. Eles também acharam essa daqui mais suave em relação a isso. E eu assino embaixo. Eu achei que tem um buzz realmente menos presente, uma força do tabaco menos ressaltada, e notas um pouco mais doces e mentoladas. Eu achei um fumo bem, bem, bem mentolado, né? Tem algumas Canes que não são tão mentoladas. Essa em específico, eu achei que a menta, né? O gelado se sobressai bastante até. Mas realmente é espetacular. Eu não conseguiria dizer se é realmente melhor que a outra Cane, pior. Eu acredito que seja tão boa quanto, de um jeito diferente. É algo que me surpreendeu mesmo, e que eu gostei bastante. Então, vale muito a pena, se você chegou aí no Brasil, um lote bem interessante disso. Então, tem alguns lugares que estão vendendo. Se por acaso você tiver dificuldade de achar, segue lá nossas redes sociais, me manda um direct ou uma mensagem lá no Facebook, que eu te auxilio aí a achar, te passo uns contatos que estão vendendo, né? Eu não falo nenhum deles aqui, porque nenhum deles me patrocinou. Mas claro que se você precisar, a gente sempre vai estar disposto a ajudar você. E é basicamente isso que eu tinha pra falar. Vocês viram aí, esse foi o segundo Roche que eu fumei dela. Então, impressão quase, quase em tempo real. Realmente é uma Cane Mint que eu gostei bastante. Tá diferente. Se você já tem Cane na sua casa, pode ser uma dúvida que possa surgir. Ah, já tem um Cane aqui. Será que vale a pena investir? A gente sabe que é uma essência com um valor um pouco mais alto. principalmente Cane Mint, principalmente essa Cane Mint, por ser uma Cane Mint um pouco mais rara, né? Diferenciada. Vai ter um valor aí dos seus 200, 200, até uns 260, talvez. Então é importante a gente falar isso aqui. Mas vale a pena, se você gosta de um fumo assim, se você já é acostumado com Tangiers, quer investir em fumos mais premium, em fumos que dão uma saciedade legal e tudo mais, vale muito a pena. Tem o selo Tazu de aprovação e eu achei simplesmente incrível. É a minha essência favorita, é a minha essência favorita. Mas a review vai ficando por aqui, porque eu vou degustar esse rochazinho aqui ali agora, tranquilo, pra dar aquele soninho depois. E é nóis. E é isso, eu quero agradecer demais quem viu o vídeo até aqui. Eu falei algumas vezes nesse vídeo, mas se você ainda não deixou o like, deixa seu like e se inscreve no canal. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, qualquer crítica, sugestão, essências que a gente pode fazer review, ou outros quadros, né? Enfim, a gente tá aberto aqui a tudo que vocês acharem interessante, porque esse canal é muito mais de vocês do que meu. Eu gosto aqui de fazer e trazer alegria para o meu povo. Aqui embaixo na descrição, né? Além das nossas redes sociais, também vão estar as redes sociais dos nossos parceiros, Republic Inc, Zain Rucá. Se você quiser um stand de incrível qualidade, já tem review aqui no canal, entre em contato com eles. Piteiras descartáveis, com toda a higiene possível nesse momento, muito importante. E se você é de Brasília, tá precisando de qualquer coisa pra sua sessão, tá precisando de um tabaquinho, ou até mesmo alugar um Narg pra você aí na sua casa, com toda a segurança e higiene, degustar e ter a sua sessão maravilhosa, também vai estar aqui as redes sociais do Narg em Casa, parceiraça aqui do canal, e o atendimento mais incrível desse Brasil. Infelizmente, só em Brasília, mas a maioria do nosso público aqui é daqui de Brasília, então tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então segue lá os caras também, que é muito show, assina embaixo. E é isso, muito obrigado, valeu, falou!